Vamos entender a reincidência através de um gráfico bem rabujado. Vamos tracejar uma linha do tempo aqui. Imagina só que é um cara que é acostumado a cometer diversos crimes e eu vou colocar esses crimes dentro de uma linha do tempo. Imagine só que ele vem aqui, no mês 1 de 2017, essa criaturinha, eu vou desenhar aqui, eu sou péssimo para desenhar, mas essa alminha cebosa aqui, está o cabelinho dele aqui, no mês 1 de 2017, ele praticou o crime 1. Continuou vindo aí no crime, no mundo do crime, no mês 4 de 2017, essa mesma criatura cometeu um segundo crime, um crime 2. Aí vem vindo nessa linhazinha do tempo aí, dos delitos, no mês 9 de 2018, ele cometeu um crime 3. Depois continuou vindo aí no mês 3 de 2019, ele cometeu o crime 4. Aí vem o umbral. Desenha aqui o umbral. Não está em 3D não, mas vai lá. O que é esse umbral, essa passagem, essa porta. Quando foi no mês 8 de 2019, ele foi condenado em sentença transitada, em julgado, pelo crime 1. No mês 8 de 2019, veio a sentença condenatória transitada, em julgado, por esse primeiro crime. Ele cruzou esse portal, só que ele não se deu para satisfeito. Quando chegou no mês 9... Opa, vai eu botando em cima. Quando chegou aqui, no mês 9 de 2019, ele cometeu um crime 5. Repare, eu estou descrevendo uma linha do tempo de um indivíduo que praticou 5 crimes. Só que nesse contexto hipotético, ele só vai ser considerado reincidente no crime 5. No primeiro crime, ele é primário. No crime 2, ele é primário. No crime 3, ele é primário. No crime 4, ele é primário. Ele só pode ser considerado como reincidente no crime 5. Por quê? Porque o crime 1, 2, 3 e 4 são anteriores a ele cruzar esse portal. São anteriores à data que veio em seu desfavor a primeira sentença condenatória transitada, em julgado. Ele só foi condenado em sentença definitiva por um crime no mês 8 de 2019. Ele só cruzou esse portal no mês 8 de 2019. O crime que ele praticar depois disso, em regra, poderá lhe ser imputado a título de reincidência. O crime 5, ele praticou agora no mês 9 de 2019. Então, o crime 5, no crime 5, ele é reincidente. Em todos os outros, ele é réu primário. Isso é o que acontece na regra geral.